Você lembra de mim? Quando eu cheguei aqui, eu tava respirando assim. Com o tratamento, eu voltei e tô respirando bem melhor. Pra quem não lembra, eu sou a Nikita. Eu cheguei aqui na Bequia Judope com um nariz bem grandão, porque eu tenho esporotricose. Na verdade, o problema é que eu já tinha esporotricose antes, mas não foi tratado adequadamente porque eu não ia no especialista enfermizinho ou nada. Como não tratou direito, logo ela voltou. E ela voltou deixando eu sem vontade de fazer nada, porque eu não conseguia nem respirar. Mas com apenas um mês de tratamento, eu já tô respirando bem melhor. E olha o meu rostinho, nem parece mais que eu tenha nenhuma doença. Não é lindo? E você? Você conhece algum gatinho que já teve esporotricose? Deixa a história aqui dele nos comentários pra gente ficar sabendo. E tchau, até o próximo vídeo. Beijo, pessoal!